Transforma vidas. Cursos técnicos Senar. Inscrições abertas em senarms.org.br TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem para Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. TVC Agora. Alô, meu povo. Alô, minha gente. Bom dia. Sejam bem-vindos ao seu TVC Agora. Muito prazer. Eu sou o Rudinei Vieira. E a partir de agora a gente fica junto até ao meio de 30 com muita notícia, informação, interação, participação. Estamos ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, mas também ao vivo pela Rádio Cultura FM 106.5. Além de estar transmitindo simultaneamente também pelas nossas páginas do Facebook, facebook.com.br. Cultura TVC e também jpnews.ms. Para você poder acompanhar essas duas páginas aí. Para você, então, quem sabe, compartilhar, interagir junto com a gente aí. Beleza? Estamos junto, então, minha gente. Destaque na tela agora da Tati Simons. Março Lilás. Você sabe o que é? Fala, Tati. Olá, Rudine. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC Agora. Agora, detalhes da campanha Março Lilás em prol da saúde da mulher. É já, já no TVC Agora de hoje. E não para por aí não, hein? Tem muito mais para você. Presta sua atenção. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou virtualmente a campanha da fraternidade de 2022. Com o fim da Piracema, os pescadores profissionais já voltaram também à ativa. E vamos trazer informações sobre o retorno das aulas estaduais, nas escolas estaduais aqui em Três Lagoas e também diretamente de Campo Grande. Homem é preso após matar capivara. Estava matando, já estava até abrindo a bichinha para fazer a limpeza, né? E foi pego em flagrante pela Polícia Militar Ambiental. E olha, vamos trazer ainda os destaques do esporte, a previsão do tempo e, obviamente, também as suas fotos, imagens, vídeos, enfim, a sua interação junto com a gente. Lembrando que tem o nosso WhatsApp, que é o nosso canal direto de comunicação, está aqui na tela para você. Olha aí, ó. 992344539 para você poder interagir, poder mandar sua foto, mandar seu beijo, mandar seu abraço. Enfim, fazer parte da nossa programação. Manda para cá, interaja, fala com o Rude, fala comigo, bebê. Manda sua foto para cá para eu poder colocar aqui no telão. A nossa querida Mário Verdun já está fazendo ali o monitoramento das nossas redes sociais, então manda para cá que daqui a pouquinho você vai aparecer. É você no TVC, meu povo, é você no TVC. Participe. Olha, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou virtualmente, então, a campanha da fraternidade de 2022, com o tema Fraternidade e Educação. O Israel Espíndola conversou com o Bispo da Diocese de Três Lagoas sobre este tema. Olá, Rude, muito bom dia. Na última quarta-feira deu início a quaresma para os católicos e também o início da campanha da fraternidade. É sobre este assunto que eu converso agora com o Bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Knup. Bispo, qual é o tema desta campanha e como ela vai ser aplicada aqui em nosso município? Bom dia. Bom dia, bom dia aos telespectadores. A campanha da fraternidade deste ano tem como tema Fraternidade e Educação. O lema Ensina com Sabedoria, Fala com Amor, tirado do livro do Provérbio, capítulo 31, versículo 26. A igreja, então, quer nos ajudar a refletir sobre este tema, quer criar um grande diálogo com toda a sociedade, com todas as forças da sociedade, sobre o tema da educação. Que seja uma educação que tenha como meta um humanismo integral, onde possa desenvolver a pessoa na sua totalidade e não apenas algumas dimensões. Uma educação que passa não só pelos bancos escolares, de escolarização, mas uma educação que seja ela, no seu sentido amplo, que envolva todos os atores. Ou seja, é a família, é a sociedade, é os meios de comunicação. Somos todos nós educadores e precisamos ter essa responsabilidade e também nos perguntar que educação eu estou levando, eu estou proporcionando às pessoas. Que a gente tenha, portanto, pessoas não só inteligentes, mas pessoas sábias, que consigam lidar com a vida e consigam promover essa vida, afastar da vida todas as ameaças. Portanto, a educação que precisa levar a essa relação das pessoas, levar as pessoas a um conhecimento, mas não um conhecimento que sirva apenas de forma mercantilizada, mas uma educação que esteja a serviço da vida, um conhecimento que esteja levado a todas as pessoas. Cuidar, portanto, da vida, é cuidar das relações humanas, mas do uso humano com a natureza, com o meio que a gente tem. Uma educação, portanto, que considera uma ecologia integral, aonde cuidamos da nossa casa comum, cuidamos das nossas relações, para que a vida esteja em primeiro lugar. Agora, bispo, como é que a Igreja Católica vai aplicar este lema na sociedade? Nós temos como carro-chefe os grupos de família. A esses grupos de família é oferecido subsídios para que elas possam dialogar, refletir, possam também rezar sobre o tema. A quaresma nos convida à oração. Nas homilias, abordaremos a questão a partir da palavra de Deus, a palavra de Deus iluminando essa realidade da educação. Aqui na nossa diocese, nós temos a primeira Olimpíada de redação, aonde ofereceremos aos alunos uma temática para refletir sobre as novas profissões, sobre a tecnologia, a internet. Então, fazendo uma redação. O prêmio dessa redação vai ser uma viagem ao exterior, aonde o aluno vencedor vai conhecer, então, Portugal, Itália, Alemanha, visitando as embaixadas daquele país, visitando os centros universitários, centro tecnológico, também a questão cultural de cada um dos países. E também o professor do esse aluno viajará também, ganhará uma viagem. Os três, segundo, terceiro lugar, ganhará um curso de alemão, três anos, um curso completo. Então, a gente quer estimular que, a partir dos alunos, tenha esse debate e que eles se interesse, portanto, por esse novo mundo que vem se descortinando aqui para nós, o mundo da tecnologia, da telecomunicação e esse mundo que precisamos entrar aí para colocá-lo, democratizá-lo, colocá-lo a serviço da vida. Para a gente encerrar, é um tema, a educação é um tema bastante relevante, porque a educação acaba gerando respeito e o respeito impede conflitos. Sem dúvida, educar é ajudar a pessoa a se desenvolver na sua totalidade, na sua potencialidade, é ajudar a pessoa a encontrar vida, vida em plenitude, como o projeto de Deus. E, portanto, aonde existe sabedoria, aonde existe amor, não vai existir conflito, não vai existir guerra. Sim, o respeito, o amor, a promoção do outro, e não a destruição ou exploração do outro. Tá certo, bispo. Muito obrigado pela informação. Então, tá aí, então, Rúdio, eu conversei com o Dom Luiz Knopp, ele é bispo da diocese aqui de Três Lagoas, e os católicos estão aí com a campanha da fraternidade, e é um convite a todos também a participar deste tema tão importante que é a educação. Volto com você. Bom, independente da religião de cada um, eu nunca escondi, eu sou católico, batizado, crismado, casado, mas, independente da religião, esses temas sempre trazem para a sociedade um momento de reflexão, de pensar sobre a situação, são temas, na grande maioria, atuais, relevantes, que fazem a gente pensar e, principalmente, questionar algumas ações, alguns rumos que a sociedade está tomando. Então, deixando um pouco a religião, ou seja, o nome, a placa da igreja de lado, nós, como sociedade, cidadãos, seres humanos, precisamos debater sobre esses temas. Educação, evolução, agora a gente está vivendo um momento de guerra, para mim isso não é, está longe de fazer parte de fraternidade, de amor fraternal, de educação, isso, para mim, é a maior burrice do mundo, a guerra, para mim, termina de uma falta de educação, de consciência, de empatia. Então, são temas, independente de qual igreja está levantando isso, independente de qual igreja está fazendo essa reflexão, é uma reflexão para a sociedade, para a gente pensar qual é o rumo que a humanidade está tomando. É esse rumo, é esse caminho que a gente quer seguir? É por esse mesmo trajeto que a gente quer trilhar os nossos passos? Vale a reflexão, vale o pensamento. Olha, minha gente, com o fim da Piracema, os pescadores profissionais já voltaram à ativa, tá? E já estão focados em aumentar o estoque de peixes para esse período de quaresma, em que há muito consumo de peixes. Barco na água, pescadores a postos. Afinal de contas, a pesca já está liberada desde terça-feira nos rios de Mato Grosso do Sul. Liberou a pesca, né, Ana? Então, agora, a maioria dos pescadores, todos, vai cair na água. Muitos já foram ontem, outros estão indo hoje. Eu mesmo estou com o meu barco aqui no seco e, a partir da manhã, também já vou cair na água. Ainda segundo o presidente da colônia de pescadores de Jupiá, Antônio Farias, mesmo com o fim da Piracema, os próximos dois meses são bons para a captura de peixes. Agora em diante, começa já a ficar fraco, porque acabou a Piracema, o forte medo do peixe é a Piracema. Mas ainda tem março e abril ainda que pega muito peixe. O peixe que está pegando mais aqui é piapara, piau, curimbatá, cascuda, os peixes curvinas. Então, os peixes mais que pegam mais aqui, ultimamente, estão pegando mais. O tucunaré, que é um peixe carnívoro, está pegando mais. A liberação da pesca chega com o início da quaresma para os católicos. E é justamente neste período onde o consumo de pescado se eleva. Neste período, os católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam à penitência em preparação à Páscoa. E uma das penitências é a substituição da carne por peixe. Logo, chega também a Semana Santa, período em que o consumo de peixes aumenta ainda mais. Chegando mais ou menos uns 20 dias da quaresma aí da Semana Santa, então, muitos já vão estocando para vender, porque está muito difícil também a pescaria. Tem que pescar muito longe, aqui perto que está fraco de peixe. Então, quando chega a partir de uns 20 dias, o pessoal começa a estocar. E em Três Lagoas, segundo o presidente da colônia de pescadores do Jupiá, o rio Paraná é o que tem a maior procura, é o rio de maior preferência por parte dos pescadores. O rio que a gente pesca mais é o rio Paraná, que é descendo para baixo até Porto de Pitácio, panorama, subindo, ali para baixo da Ilha Cumprida. E pesca também, no Sicuriú também pesca. O peixe, principalmente o Tucunaré, tem muito Tucunaré ali no Sicuriú. E para cima aqui da barragem, Patapura, perto da Ilha Solteira, por ali o pessoal ainda vai pescar. O presidente da colônia de pescadores de Jupiá fala quais são as espécies de peixes que são mais procuradas em Três Lagoas. Mais filé, né? Filé de piapara, filé de piau, o piauzinho inteiro vende bem, cascudo, a pessoa procura. E procura costelinha de pacu, aí depois que vem o filé da tilápia, né? O presidente da colônia não acredita em aumento no preço do pescado neste período. Está acompanhando o peixe queira ou não queira, está acompanhando a carne e vai continuar assim. O peixe não vai subir, não. Eu acho que não vai continuar, porque o pessoal quer vender. E está difícil também dinheiro no mercado. Todo mundo não está tendo dinheiro, abundância, igual antigamente. Está muito a venda mesmo do peixe para vender. Eu calculo que não é todo mundo que vai comprar peixe de abundância. E qual que é a média? O quilo hoje no peixe custa quanto? A piapara, para você ter uma ideia, hoje você comprar direto do pescador, você vai pagar a média de 15 a 20 reais. Mas se você for comprar de terceiro, você já vai pagar a média de 25 reais. Olha, minha gente, agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar. Presta atenção nesse recado. Mas não é um brilho qualquer, né, minha gente? É o brilho do sol da Claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até mesmo acompanhar os seus programas favoritos sem preocupação nenhuma. Sabe o que eu estou falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo 0800 720 1234 e faça a sua casa brilhar com 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês no combo que inclui ainda telefone fixo. Olha que demais. Está imperdível, minha gente. Repetindo para você não esquecer e ir anotando aí na sua agenda 0800 720 1234 para aproveitar 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca tempo, não fique de fora. Aproveite essa grande oferta e não fique sem internet de jeito nenhum. Vem para a Claro agora mesmo. Claro, com a Claro, aliás, a casa brilha, mas brilha demais com o sol da Claro. Consulte condições de aquisição. Meu povo, vamos continuando aqui porque mais uma vez as escolas abrem as portas para servirem como postos de vacinação. Olha que demais, né? Só que dessa vez atendendo, então, as crianças de 5 até 11 anos de idade contra a Covid-19. Nesta semana, mais duas escolas terão esse serviço. Corredores vazios e mesas de cadastro sem nenhuma criança aguardando pelo cadastramento. A baixa movimentação na escola municipal Eufrosina Pinto é reflexo do que o vacinômetro já vem apontando em Três Lagoas quando o assunto é imunização em crianças contra a Covid-19. Às vésperas do início do ano letivo, mais uma mobilização das secretarias de Educação e de Saúde tentou atrair a criançada para dentro das escolas. Segundo a enfermeira da Central de Imunização, Fernanda Neres, existe ainda a possibilidade de voltar às aulas e continuar com a vacinação dentro dos prédios escolares da cidade. A possibilidade sempre há, né? Tudo depende das estratégias que são programadas pela Secretaria de Saúde. Mas uma possibilidade é assim. Nós estendemos essa semana com mais algumas escolas para poder também dar essa possibilidade aos pais, né? Então, os pais que ainda não foram vacinar seus filhos, que ainda não tiveram a oportunidade de ir na clínica da criança onde está acontecendo a vacinação também, tem a possibilidade de estar vindo agora nas escolas nesses três dias antes do início das aulas. A carteirinha de vacinação, inclusive, é um documento exigido na matrícula dessa criança. A vacina, a criança que chegar sem a vacina da Covid, ela vai ser impedida de frequentar a escola? É, então, hoje, atualmente, não há nada que impeça, né? Isso é uma decisão familiar, né? Nós temos o calendário vacinal de rotina, que é o que os pais pegam nas escolas, né? Para poder apresentar na matrícula. E aí, essa questão do Covid é uma questão familiar de entendimento dos pais, né? De conscientização dos pais. Então, ela não, a princípio, não será impedida em realizar essa vacinação, essa inscrição, né? Em voltar às aulas. A vacinação entre as crianças de 5 a 11 anos de idade segue num ritmo bem lento em Três Lagoas. A campanha já está quase completando dois meses e somente 34% do público infantil foram vacinadas contra a Covid até agora. A vacinação, ela está indo, com as crianças de 5 a 11 anos, ela está indo um pouquinho mais devagar do que foi com 18 anos acima, até mesmo com os adolescentes. Então, por isso que nós estamos ofertando em lugares diferentes para os pais poderem levar os seus filhos, né? Então, assim, eu falo que é um ritmo muito devagar. Nós estamos chegando perto dos 35% da população de 5 a 11 anos, mas acredito que com conhecimento, com a entrada do início das aulas, isso vai só aumentando. A campanha fora das unidades de saúde continua hoje e amanhã. Nesta quinta, será no Centro de Educação Infantil Nova Alvorada, no Jardim Rodrigues. E sexta, será na Escola Municipal Ramstebet, no Jardim Morumbi. O mutirão vai das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas na contramão daqueles 66%, tem a dona Risonilda, que levou o neto, Benjamim, de 7 anos, para tomar a primeira dose da vacina. A decisão, na verdade, é óbvia, né? Porque é questão de saúde humanitária. Então, inclusive a mãe dele, né? Eu sou avó, a mãe dele faz fisioterapia em Campo Grande. Então, é da área da saúde, né? Também. E sem contar que eu preciso estar imunizada, nós precisamos estar imunizados, para que as outras pessoas também não sejam atingidas, que é um círculo, né? É aglomeração e tudo mais. Então, essa é a nossa decisão. Desde que a vacina, né? Graças a Deus, foi feita, foi realizada, esse estudo todo. E a gente não tem para onde partir. É a nossa, é termos consciência, né? Conscientizarmos todos. E a nossa família toda já está imunizada, inclusive só faltava ele. E o Benjamim também contribuiu com a pauta. Se liga no recado que o guri passou. Tem que lavar as mãos, colocar a máscara, quando você for sair na rua, entendeu? E tem que usar álcool em gel. E a aglomeração, pode? Aglomeração? É. Não pode. Não pode. E a vacina protege. Gente, olha, a vacinação a gente sabe que é importante. Os pais, avós, responsáveis, estão se conscientizando disso. Apesar de ainda estar num ritmo bem lento, eu tenho certeza que em breve aí todo mundo vai tomar ciência e consciência, né? Da importância disso também. Vocês já estão sabendo que a partir de 7 de março, ou seja, a próxima segunda-feira tem novidade aqui? Ainda não? Eu te conto. A TVCHD tem grandes novidades pra você. Às 8 horas da manhã, logo após o RGC Notícias, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande, com o Dani Escher, direto da rádio CBN, na capital do estado. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua, a partir de segunda-feira, então, estarão no horário nobre da sua TV, do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. Então vai ficar mais ou menos assim, ó, 11 horas da manhã, TVC Agora, meio-dia e trinta, Pulseira de Prata, com Israel Espíndola, e a uma hora da tarde, Tati Simon e A Casa é Sua. TVCHD, a única TV de Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC que eu tenho certeza que aqui tem todo o conteúdo, informação e notícia que você precisa. Sempre se preocupando com o público três-lagoense, com o público sul-matogrossense. Vamos lá para Campo Grande agora, meu povo, conversar com Edu Suede, é ele que vem ao vivo lá da rádio CBN, falar para a gente, então, desse retorno das aulas nas escolas estaduais. Vamos saber como que fica, então, esse retorno lá em Campo Grande. Fala, Edu, tudo bem? Bom dia, meu querido. Bom dia, Rúdio, bom dia, nossos amigos do TVC Agora. Olha, Edu, bom, como que vai ser esse retorno, então, né? Porque, obviamente, apesar de serem escolas estaduais, algumas regiões, algumas regionais estão tendo um cronograma diferenciado. Em Campo Grande, como que vai ficar? Pois é, as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul foram retornadas nesta quinta-feira por aproximadamente 190 mil alunos das escolas do Estado. De acordo com o novo protocolo de volta às aulas, a novidade deste ano é que a modalidade de escolha de disciplina será aplicada nas três séries do ensino médio, que após um ano de aplicação em formato de projeto piloto, em 122 escolas do ensino médio na rede estadual, agora segue para toda a rede. A mudança no ensino vai promover uma nova estruturação do currículo com uma composição comum em todos os estudantes, chamada geral básica, tá? A formação geral básica. É uma proposta para garantir a autonomia dos estudantes na escolha de diferentes roteiros para a sua formação. O calendário escolar da rede estadual de ensino de 2022 define a duração de 205 dias para o ano escolar com 13 sábados letivos, distribuídos em 200 dias letivos, 4 dias para a realização de exames finais e 1 dia para a realização do conselho de classe. O início das aulas acontece hoje e o término do ano escolar está previsto para o dia 22 de dezembro de 2022, de acordo com as grandes mudanças. Depende e varia de cada escola, cada município vai corresponder aos protocolos de biossegurança. É, porque a gente ainda sabe que as regiões e as cidades ainda têm autonomia, porque a gente sabe que cada cidade está reagindo de um jeito, tem um número de casos confirmados, enfim, isso também é tomado de acordo com o cenário local. O Edu, não posso deixar de notar que ficou bem bonito esse cenário aí que você preparou para a gente, hein, meu? Verdade, Lúdia. A gente capricha aqui para entrar para vocês aí em Três Lagoas e a gente está adorando essas participações. E a gente também está super feliz, essa dinâmica que a gente vem abordando justamente para trazer as informações relevantes que impactam todos os cidadãos aqui de Três Lagoas, da Costa Leste, toda a área de cobertura do Grupo RCN. Meu querido, aquele abraço apertado, não esquece também aí de compartilhar esse abraço com todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN. Pode deixar, Rude, e eu faço convite a todos os nossos amigos do TVC agora, que a gente vai ficar mais conectado durante sete horas de programação, unidos na notícia. Exatamente. Viu, gente? A partir de segunda-feira, dia sete, às oito horas da manhã, vem o CBN Campo Grande. Inclusive, Edu, você terá algumas participações aí no CBN Campo Grande. Vai continuar participando aqui da TVC, né? A gente vai se ver bastante por aqui na tela da TVC. Que bom, meu querido. Um forte abraço aí para todo mundo. Grande abraço. Até mais. Valeu, estamos juntos, estamos juntos. Aí, Edu Suede, minha gente, diretamente lá da Rádio CBN em Campo Grande, que a partir de segunda-feira entra efetivamente na programação da TVC HD. É o Grupo RCN sempre preocupado com a notícia, com a informação, com a responsabilidade, obviamente, que tem com o seu telespectador, com o seu ouvinte, enfim, com o seu público. E olha, a gente falou agora, com o Edu Suede, dessa retomada das aulas, né? Lá de Campo Grande, logicamente, cada região está se posicionando de um jeito, está sendo esse retorno de forma gradativa. E em Três Lagoas, mais de 10 mil alunos estão matriculados. A Ana Cristina conversou com a coordenadora regional de educação do Estado, Marisete Bazé, que falou deste início do ano letivo na rede estadual aqui em Três Lagoas. Vamos ver. Nesse processo de lotação ainda de alguns professores, né? Nós estamos lotando os professores hoje da educação especial. E tem algumas disciplinas ainda que estamos finalizando esse processo, né? E estamos assim, dá para iniciar as aulas. O diretor já está preparado para esses entraves que ele vai ter na escola, né? Já está tudo organizado para que essa aula aconteça. Quantos alunos são na rede estadual de ensino em Três Lagoas? 10.431 alunos. Até sexta-feira nós tínhamos esse montante. E vai funcionar nos três períodos? Sim, nós temos duas escolas, três escolas de período noturno, né? Que é a escola Dom Aquino Correia, que oferece ensino médio. Temos a escola Edivardos Correia, que oferece EJA. Temos a escola João Tomes, que oferece AJA. E temos a escola JOMAP, que é curso técnico. Todas essas quatro funcionam no noturno. Tem alguma que funciona em período integral? Temos, temos a escola Bom Jesus, a escola Luiz Lopes e a escola João Ponce. Elas são escolas integrais. E essas escolas têm um público bom de alunos? Têm, todas têm. Graças a Deus, todas têm. O aluno que estudar, ele tem que estudar nos dois períodos, quando faz a matrícula, ele já está ciente disso? Já está ciente disso. O primeiro ano, até que a gente informou, né? Que o aluno veio e que ficou conhecendo, a gente teve que fazer um trabalho com a comunidade, né? A primeira escola a oferecer integral foi a escola Luiz Lopes, né? E ela fez todo esse processo com a comunidade. Tivemos perda de alunos? Tivemos, alguns alunos saíram, mas outros entraram. E eles gostaram, eles deram depoimento, eles amaram estar na escola integral. Então, hoje a gente não tem essa dificuldade. A escola Dom Aquino Correia, passando por um processo de reforma, mais um novo prédio, já foi alugado, adaptado para receber os alunos? Não só a escola Dom Aquino, mas a escola Bom Jesus também. A escola Bom Jesus está mudando para um prédio à frente da escola, né? Está se organizando para isso, porque também vai receber a reforma. Na escola Dom Aquino, já está definido se todos os alunos estudam de uma única vez ou vai ter revezamento, diretora? Não, a gente vai fazer o revezamento, porque é muito calor, treça-goas, né? E lá o prédio é baixo, então vai ser preciso fazer esse revezamento e essas crianças estudar por aprecer, né? Bom, agora quanto ao transporte escolar, os alunos da zona rural, por enquanto, vão ter que esperar um pouquinho mais para voltar para a sala de aula. Sim, porque a prefeitura está nesse processo de licitação e ainda não se definiu, né? Enquanto isso, mas os alunos estudam em casa, né? Sim, vamos entregar PCs para esses alunos e tudo vai acontecer normalmente, né? No Afonso Pena, que é a escola de zona rural, mas ele também tem alunos da cidade, né? E os professores vão trabalhando com esses alunos também. Os alunos ficaram bastante tempo estudando de casa, né? Desde o início da pandemia. Teve muita evasão escolar, Bazé, na rede estadual? E vocês acreditam no retorno em massa desses alunos de volta para a sala de aula? É, essa evasão a gente teve no noturno, né? Esses alunos que estavam no ensino noturno, maiores de idade, eles saíram, não retornaram quando a aula foi presencial. Por mais que a gente fizesse a busca ativa, a gente teve um número, assim, bastante, né? A gente... Mas nos outros períodos, não. Nos outros períodos, esses alunos retornaram. Por quê? Porque hoje a gente tem uma ligação e uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar. Ele foi primordial nessa ação, graças a Deus. Quero aqui deixar os agradecimentos ao Conselho Tutelar, a promotoria, que trabalhou junto com a gente nessa busca desse aluno. Bom, a gente sabe, né, diretora, mesmo com todas as dificuldades, por mais que se fala do ensino público, a gente teve exemplo aqui em Três Lagos da Escola Fernando Correia, Escola Jomap, em que alunos foram aprovados, né, em cursos importantes, como de medicina, no vestibular da UFMS. Então, isso mostra que vai muito do aluno. Quando o aluno quer, a escola está aí, os professores estão aí para colaborar, né? Você viu, né, que foi, assim, um número muito grande dos alunos da Fernando Correia. Nós também tivemos alunos do Dom Aquino, que também passou em medicina. É, você vê que maravilha isso? Você vê que há uma luta muito grande dos pais, quem quer que o filho faça medicina e aí coloca numa escola particular e às vezes não consegue, né? E os nossos alunos estão dando show aí da escola pública. Isso é motivo de muito orgulho, enaltecer a Secretaria de Educação, que tem cobrado, que tem dado formação para os professores. E está aí o resultado, né? Bom, está aí, então, a Secretária Regional, né, falando aqui, Secretária Regional de Educação, falando com a gente, justamente, a Marisete Bazé, né, falando desse retorno, né? Coordenadora Regional de Educação do Estado aqui, em Três Lagos, falando desse retorno. Cada região terá esse retorno adaptado ao seu cenário. Então, é importante a gente saber que cada caso também será um caso. Olha, nós vamos para o intervalo agora, a gente volta já já com muito mais para você. Não saia daí, porque daqui a pouco a gente tem uma matéria muito especial sobre o Mar Sulilás. Já já eu volto com muito mais para você no seu TVC Agora. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. DTC Agora. Ora, como eu disse, anunciei no bloco anterior, a gente tem uma matéria agora muito especial falando sobre o Março Lilás, que é o mês de prevenção ao câncer de colo de útero. E é sempre bom a gente falar sobre esses temas, que aí, às vezes, acende uma luz de alerta na cabeça de muita gente, né? E aí vai buscar o tratamento, que vai buscar o exame, que vai buscar um atendimento médico. E aqui em Três Lagoas, só para vocês terem uma ideia, olha que legal. Ações específicas para atender as mulheres serão feitas nos postos de saúde aos sábados. Por que os sábados? Muitas mulheres têm um monte de compromisso durante a semana, às vezes têm que cuidar dos filhos, trabalhar fora, enfim. Muitas vezes as mulheres não têm tempo para cuidar de si. É verdade. E é por isso, então, essa ação importante que vai acontecer todos os sábados de Março, aqui em Três Lagoas, cada sábado em um posto de saúde diferente. Essa matéria muito bacana, muito importante, foi produzida pela minha querida Tati Simon, e você acompanha agora. Março é oficial, é o mês das mulheres. Em 8 de março é o dia internacional delas. E justamente pegando carona no tema do mês, a saúde feminina é alvo de cuidado. Com a campanha Março Lilás, em prol da prevenção ao câncer do colo de útero. Por isso, é que todas as unidades de saúde de Três Lagoas terão, durante o mês todo, uma série de ações especiais voltadas para a mulherada e aos sábados. A Hanna é coordenadora da unidade do Santa Rita e explica a programação. Para receber o público feminino de 25 a 64 anos, que é a faixa etária que tem que fazer a prevenção do câncer de colo uterino com o preventivo, conhecido Papa Nicolau. O mês inteiro, todas as unidades estarão abertas em dias alternados, nos sábados. Aqui, nós estaremos abertos das 7h ao meio-dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a incidência do câncer de colo de útero aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos de idade. E o índice piora em mulheres com mais de 50 anos. Por isso, a procura pelo preventivo deve se dar antes dessa faixa etária. O grande objetivo é a busca ativa das mulheres com a faixa etária dos 25 aos 64 anos. Já que, na prática, são essas moradoras que acabam deixando de lado os exames de rotina. Olha, falar a verdade pra você, muitas mulheres não estão procurando pra fazer os seus preventivos, tá? Nós temos essa oferta um ano todo. Então, nós temos agendas durante a semana, de manhã, na hora do almoço. Aqui, como é saúde na hora, temos após as 17h. Mas, nós percebemos que precisa ser feita uma busca ativa dessas mulheres, porque muitas ainda não têm esse costume de realizar o exame. Esse é o melhor método de prevenção pra esse tipo de câncer. É um câncer que, infelizmente, é agressivo, ainda mata muitas mulheres, só que o método de descoberta é simples, é rápido, e a gente consegue isso na unidade de saúde. A dona Josedite tem 54 anos e é o exemplo de tantas mulheres que negligenciam a própria saúde. O último exame preventivo que a dona de casa fez foi em 2019, há três anos. A senhora tá com o seu em dia faz todos os anos? Não. Não faz todos os anos? Não. Por quê? Ah, deve ser descuido meu mesmo. Acaba passando, acaba o ano, vê que não... Isso, isso. Mas a senhora acha que seria importante fazer? Com certeza. Eu tenho consciência disso. A senhora lembra quando foi a última vez que fez o exame? O ano passado. Esse ano eu não fiz ainda. Minto, minto, minto. 2019. Antes da pandemia? Isso. Passou 20, 21? 22. Vão marcar esse exame? Ah, com certeza. Com certeza. O atendimento, claro, será feito sem nenhum custo. Começa neste sábado, dia 5, e segue até o dia 26. A paciente precisa apenas fazer o agendamento antecipado para a realização do exame preventivo. Para isso, precisa apresentar o RG, o comprovante de endereço e o cartão SUS, direto na unidade de saúde. Atenção, meninas e mulheres, viram só a importância de se cuidar, de buscar um tratamento, aliás, buscar o atendimento com rapidez, com agilidade. Então, Março Lilás vem justamente para destacar e falar da importância e trazer o alerta de se procurar atendimento. O câncer de colo de útero é algo muito sério, algo importante e algo que precisa ser descoberto quanto antes. Mas, obviamente, com maior antecedência, mais será eficaz o tratamento. Então, procure. Esse mutirão estará funcionando durante todo o mês de Março e eu tenho certeza que você vai poder, então, fazer a sua consulta ou até mesmo, se for o caso, os exames necessários. Mas não deixe de se cuidar. Olhe para si, olhe para você. E, obviamente, se cuide. Vamos continuar com o nosso TVC agora. Para você que está sintonizado junto com a gente, não esqueça de mandar a sua foto, mandar o seu vídeo, mandar o seu beijo, mandar o seu abraço. Ou seja, interagir junto com a gente aqui no TVC agora, tá bom? Daqui a pouco a gente vai começar a mostrar a foto da galera aqui no nosso telão. É você no TVC, manda a sua foto para cá. Vem falar nisso, vem para cá. Deixa eu falar para você que está precisando aí de um tratamento oftalmológico especializado. Está aqui, gente. Hospital Auxiliadora. Não perca tempo e busque quem é referência. Busque quem está especializado. É o novo centro de oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Para você que está precisando de um tratamento especializado, este é o lugar. Hospital Auxiliadora conta com uma grande novidade. Novo centro de oftalmologia. Uma clínica ampla, bem estruturada, moderna, equipamentos tecnológicos, o que há de mais moderno à sua disposição. Sem falar na equipe, que está preparada, pronta, qualificada para te atender como você precisa. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida, de cuidado com você. Olha, investigadores da segunda DP, ali na Vila Piloto, receberam informações de uma boca de fumo, que estaria vendendo drogas próximo a uma escola. Rapidamente, os policiais agiram e conseguiram fechar o local, que era comandado por um rapaz de 23 anos, que é já reincidente no tráfico de drogas. A polícia civil, por meio da segunda delegacia, encerrou os trabalhos de uma boca de fumo recém-inaugurada no bairro Vila Piloto. A boca de fumo do famoso mamaboi, que estava funcionando próximo à escola Padre João Tomes, estava movimentada, chamando a atenção. E pessoas vizinhas a esse local começaram a denunciar para os policiais civis, que logo fizeram um trabalho de incursão no local e conseguiram encerrar o trabalho da boca de fumo. Após presenciarem a saída de vários usuários de entorpecentes com as paradinhas de maconha. O homem de 23 anos que foi preso, identificado como mamaboi, o apelido, nos meios criminal, estava com 541 gramas de maconha e recebeu voz de prisão em flagrante. Agora, a polícia espera que os alunos da escola estadual Padre João Tomes possam estudar em paz, longe da presença de usuários de entorpecentes e do risco dos pais terem seus filhos aliciados por traficantes para se tornar os mais novos viciados da praça. Locais como esse são combatidos pela polícia frequentemente e a polícia civil e a polícia militar contam com a colaboração da sociedade, denunciando para que bocas de fumo possam ser encerradas e assim dificultar o acesso de viciados ao mundo da droga. Aí, o trabalho da polícia militar, fechando mais uma boca de fumo, mais um ponto de tráfico de drogas e perto de uma escola, né? Olha o absurdo. Afinal de contas, o traficante não está nem aí. Quanto mais gente viciada, mais lucro para ele, né? E, obviamente, a polícia também está agindo de forma rápida, ágil e sempre com informações repassadas pela população. E é o que eu sempre falo, é muito importante a participação da população nesse sentido, de repassar informações corretas e completas para os policiais poderem agir de forma assertiva. Gente, vamos falar da promoção e explosão de prêmios? Solta a pisadinha! Olha, foram 12 sorteios já, 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Presta atenção. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção e explosão de prêmios. E tem um carro zero quilômetro de presente para você, imagina só. É isso mesmo. Um carro zero, zero, zerinho para você. De aproximadamente 60 mil reais. Para você concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Inovatec. Destaques celulares. Restaurante bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Vasoli. Olho Vivo Vistorias. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Gente, vamos para Campo Grande agora? Porque ruas em obras, motoristas e motociclistas apressados, falta de sinalização, de fiscalização. Assim tem sido o trânsito em Campo Grande, que a cada dia contabiliza um número cada vez maior de acidentes. Veja na reportagem do Gerson Wassef. Que o trânsito de Campo Grande tem problemas, isso todo mundo sabe. O desrespeito à sinalização e o excesso de velocidade são as principais queixas dos motoristas diariamente. Dados do Batalhão de Trânsito mostram que nos dois primeiros meses deste ano, foram registrados 1.508 boletins de ocorrência. Em janeiro e fevereiro do ano passado, foram 1.483 notificações. As estatísticas sobre o trânsito da capital ainda revelam que em 2022 os acidentes estão mais violentos. Este ano, a cada três dias, uma morte tem sido registrada nas ruas de Campo Grande. No ano passado, essa média era de uma morte a cada cinco dias. E os motociclistas são as maiores vítimas desses acidentes. Só no último ano, 49 deles perderam a vida no trânsito da capital. Os dados da Agência Municipal de Transportes e Trânsito apontam ainda que desde 2019, de cada dez pessoas mortas nas ruas, seis estavam em motos. Para a população, são vários os fatores que provocam os acidentes. Eu acho que muita velocidade e eu creio que, eu acho que embriaguez, né, tem muito. Ninguém respeita o outro no trânsito, não. Se você ser um pouquinho mais importante, você passa por cima do outro. O pouco é falta de atenção. A gente assistindo na televisão, aí, que nem os acidentes que aconteciam agora esse dia, né, um rapaz em alta velocidade embriagado. O motoqueiro também podia ter vindo mais, com mais atenção, né. A falta de fiscalização e de punição no trânsito também contribui para o desrespeito às leis. O governo investiu num monte de radar, mas tirou o fator humano das ruas, que seriam os guardas de trânsito, a polícia militar de trânsito. Há 20 anos atrás, aí eu cresci em Campo Grande, você não andava muito sem ver uma viatura de trânsito, sem ver um guarda, uma fiscalização. Hoje em dia você anda o dia inteiro, a única coisa que você vê é infrações e gente empinando moto e você não vê mais policiamento. Nós, campograndenses, nós temos que ter uma conscientização de que trânsito é uma arma na mão de quem não sabe usar. Para o tenente coronel e comandante do batalhão de trânsito da PM, Wellington Kimpel, é preciso priorizar a educação dos condutores. Nós temos que trabalhar com educação para a população, para os condutores, e pedir para que os mesmos, quando na condução dos seus veículos, eles prestem atenção tanto neles quanto em quem está passando ao lado, para tentar evitar acidentes de trânsito. Tá certo, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Por falar em trânsito, coloque imagens para a gente aí agora, por favor, da Avenida Antônio Trajano dos Santos, 32 graus neste momento. A gente vai para o intervalo e volta já já com muito mais para você. Não sai daí! Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que acontece no Esporte Amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio em Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809. DTC Amorá. Bom, estamos de volta, meu povo. Olha, deixa eu mandar um abraço para a galera que está aqui junto com a gente aqui na nossa live. Olha, um abraço apertado para o Alexandre Garcia, que ele é lá do Paranapungá. O Senuir Cassiano, boa tarde para todos os três lagoenses. É um recado aqui do Senuir Cassiano. Valeu, meu querido, um abraço para você. Junto com a gente também aqui na nossa live, a Irma Seixas, Marli Silva, Ângela Abadia, Juvenal Jorge, Alexandre Garcia, Maria Raquel, Wilson Lima dos Santos, Luciano Silva dos Santos, Sandra Cristina Pereira, Romário Sérgio, Wilson Azevedo, Norma Aparecida, Maria Fátima, o Fidel Sino também está aqui com a gente. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente manda mais recados aqui. Se você ainda não mandou, não escreveu o seu comentário lá na nossa live, fique à vontade, tá? Facebook.com.br.cultura.tvc ou JP News MS. São as duas páginas aí para você poder acompanhar a gente aí, beleza? Matéria agora do Alfredo Neto. Mais uma residência invadida, furto em residência, hein, Alfredo? Conta para a gente. O homem de 48 anos teve a casa invadida e vários pertences furtados no finalzinho da tarde de ontem. Por volta das 5h30, o homem de 48 anos chegou do trabalho e, ao entrar em sua residência, percebeu que a porta da cozinha estava arrombada. No imóvel, os ladrões haviam levado um televisor de 42 polegadas, uma bicicleta Calói 10 e vários mantimentos que ele tinha na geladeira. O homem procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e registrou o boletim de ocorrência. Agora, a polícia tenta localizar quem é o marginal que invadiu a casa situada na rua Angelina Tebbit, no bairro Santa Luzia, e fez o limpa na casa desse trabalhador. Denúncias podem ser feitas no telefone 190 e também nas delegacias de Polícia Civil. Minha gente, vamos falar agora de saúde, de cuidado seu com a sua família. Presta atenção, então, vamos falar da Clínica Amor Saúde. É uma clínica diferenciada, estruturada, pronta para te atender, com horário marcado, agendado, tudo bonitinho, com todo o conforto que você precisa. Nós estamos falando de um prédio estruturado, equipado, amplo, moderno, climatizado, tudo para te oferecer o mais possível conforto, justamente do jeito que você realmente precisa. Além disso, a Clínica Amor Saúde tem uma política de trabalho diferenciada das outras clínicas convencionais. É uma clínica popular, é isso mesmo. A gente pode dizer que ela é uma clínica popular, que pensa na população, não somente no tratamento, não somente nos exames oferecidos ou nas consultas, mas também nos preços. É isso mesmo. A Clínica Amor Saúde, ela trabalha com valores, com preços muito abaixo do que é praticado no mercado. Pode comparar, pode ir lá perguntar para você ver. Ligue agora mesmo e faça uma comparação. Está aqui, 20-20-07-90. 20-20-07-90. Se você preferir, pode mandar WhatsApp para esse número aqui também, tá? Manda mensagem perguntando, ou até mesmo fazendo o agendamento da sua consulta, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A Clínica Amor Saúde, ela tem esse conceito, ela tem essa mentalidade, ela sabe que o povo precisa de saúde. Para você que não tem um plano de saúde, para você que não pode esperar pelo sistema público, então conte com a Clínica Amor Saúde. Eu te recomendo porque eu faço uso da Clínica Amor Saúde. A minha família é atendida na Clínica Amor Saúde. Então, eu sei que você também vai ser muito bem atendido aqui, ó. Ali na Antônio Trajano, dos Santos, aliás, 542 no centro da cidade. Vá agora mesmo, porque você vai ter acesso a Clínico Geral, também tem cardiologista, nutricionista, ginecologista, até dentista tem por lá, sabia? E tudo isso com valores muito abaixo do mercado. Por isso que a Clínica Amor Saúde tem feito o maior sucesso e, obviamente, tem tido uma grande aceitação. Clínica Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano dos Santos, Antônio Trajano dos Santos, 542, no centro da cidade, no coração de Três Lagoas. Vá lá conhecer, vá conferir, não perca tempo. Clínica Amor Saúde, meu povo! E agora nós vamos para a Previ... Ah, não, né? Vamos aqui. Esqueci. Eu sempre esqueço. Estava acostumado antigamente. É, cumprimentar, né, Rúdia? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou bem, e você? Bem demais também. Ao contrário de ontem, parece que o clima já deu uma mudada. Ontem estava uma temperatura muito agradável, na faixa dos 27 graus. Hoje a gente já viu que está 32. Garouou bastante no período da manhã, aqui em Três Lagoas. Ontem foi bem agradável em relação ao dia do feriado do Carnaval, né? Dia 2 de março. E a gente pode dizer o seguinte, que a chuva aqui em Três Lagoas, ela passa, mas parece que no rastro já vem o sol grudado. Já vem o mormaço junto, né? Parece que não dá aquele refresco que é necessário. E segue assim, viu? Na quinta-feira, não é de um pouco diferente. O tempo segue instável aqui em Três Lagoas, como a quinta-feira que amanheceu com o céu, sim, nublado, nas primeiras horas do dia. E depois o sol, então, apareceu e o calor também. A possibilidade ainda de pancadas de chuva no período da tarde, mas o dia, então, continua quente. E a temperatura máxima prevista para Três Lagoas, hoje, é de 35 graus. A estabilidade está prevista para toda a região leste de Mato Grosso do Sul. E a gente segue assim no último mês do verão. Com as manhãs um pouco mais nubladas, né? Com a tendência de ter alguma pancada de chuva, mas depois o sol logo aparece, o dia esquenta, o mormaço também. Vamos seguir dessa forma no mês de março. E na sexta-feira, também, esse cenário continua calor e pancadas de chuva. E eu, mais uma vez, te convido para você acompanhar conosco, aqui em nosso painel, este cenário na região leste de Mato Grosso do Sul, com as temperaturas dos municípios em toda a nossa região. Porque, como eu disse, há essa previsão de pancada de chuva aqui em Três Lagoas, mas também nos outros municípios. Só que, se você olhar aqui para mim, a temperatura continua alta em praticamente todos os municípios. Então, na sexta-feira, nós teremos uma temperatura máxima, também, de 35 graus, aqui em Três Lagoas. No município de Paranaíba, a mínima pode ser de 23, com uma máxima de 34 graus. Aparecido Tabuado, mínima de 24, com uma máxima de 34. Município de Inocência, pode registrar uma temperatura máxima de 33 graus. E o município de Água Clara, mínima de 23, com uma máxima de 36 graus, superando, até mesmo, a cidade de Três Lagoas. Mas hoje, o climinho aqui, quinta-feira, como é que será que está lá do lado de fora, para quem está transitando na área central da cidade, percorrendo as ruas, avenidas, vamos saber como é que está lá fora? Aqui está gostoso, porque nós estamos no ar-condicionado. Mas quem está nas ruas de Três Lagoas, olha só, um dia bem iluminado, o sol aí, aquecendo a cidade. Quem está acompanhando por imagens, vê a rua Bernardino Montalvão. Olha só, quem está pela TVC, canal 13.1, pela rede social, também pelo nosso portal RCN67, acompanha este cenário aqui na cidade. Está um pouco nublado, sim, mas já apresenta aquele mormaço do dia a dia, típico do verão aqui em nossa cidade. 32 graus, já aqui em Três Lagoas, e podemos chegar a 35 graus. Mais uma tarde um pouco quente, abafada, com uma possibilidade, então, de pancada de chuva, mais no fim da tarde. Você continue com a gente aqui no TVC Agora, tem muitos mais destaques. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio e Nova Tec. Avenida Rosário Congro, 809. O governo do estado alerta para o aumento exponencial dos casos de gripe e covid em Mato Grosso do Sul. Desde janeiro, o número de pessoas internadas aumentou cinco vezes, pressionando a rede de serviços de saúde pública e hospitais. Para prevenir casos mais graves e mortes, é fundamental que todos completem o ciclo vacinal, inclusive as crianças. Vacinar é um ato de respeito e pode salvar sua vida. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta, minha gente, com o seu TVC Agora. É notícia, é informação, é participação, é interação. Já mandou sua mensagem para cá? Já colocou o seu recado, o seu comentário lá na nossa live? Daqui a pouco eu vou dar uma olhada nos recados também lá no JP News. Ou você que ainda não mandou sua foto, manda para cá. 992-344-4539. Agora vamos lá para os destaques do esporte com Israel Espíndola. Muito boa tarde, Rúdio. Muito boa tarde a você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando TVC agora desta quinta-feira. Rapaz, a semana passou, ó, estalar de dedos. É o feriado de carnaval, né, meu amigo? E ontem à noite nós tivemos decisão da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras é campeão. Também tivemos rodada da Libertadores da América. Um jogão de bola, meu amigo, de tirar o fôlego. Os times América Mineiro e o Guarani do Paraguai, hein? E claro, também tivemos a rodada da Copa do Brasil. Então, fique ligado que depois do TVC agora é coladinho, meio dia e trinta, você tem um encontro comigo no RCN Esportes. Fala, Rúdio. Agora é o seguinte, deixa eu aproveitar, muda aqui o TVC. Deixa eu aproveitar que o Israel está por aqui. Deixa eu mudar aqui para a do... Vem cá, Israel. Vamos falar das novidades que tem a partir da segunda-feira? Vamos. Gente, olha, a partir de segunda-feira tem mudança na programação a partir do dia 7, né? Pois é. Dia 7 de março. Faz de novo, né, diretor? Ah, tem... É o... Ah, o laser. Tira o laser. Você viu? Gente, olha, a partir do dia 7, a TVC HD tem novidades na programação, tá? Às 8 horas da manhã, depois ali do RCN Notícias, tem estreia aqui na programação. O programa CBN Campo Grande com o Dani Escher, direto da rádio CBN na capital do estado. A Casa é Sua e o Pulseira de Prata estarão em novo horário, logo após o TVC agora. Então vai ficar assim, às 11 horas. TVC agora. E aí colado com o TVC, o Pulseira de Prata que passará a ser apresentado, então, por esse camarada. Esse animalzinho de grande porte vai te falar tudo o que aconteceu no cenário policial. É, rapaz, eu ia te falar, hein? Não, mas a gente não pode esquecer também que o esporte continuará a ter espaço na programação, tá? É importante a gente frisar isso. O esporte vai continuar, né? Exatamente. Dentro do TVC agora, a gente vai ter aí um bloco, né? Do RCN Esportes, pra manter você bem informado aí do mundo esportivo. Porque a galera pede sempre. Sim. Pra falar aí do esporte regional, pra falar do esporte local, inclusive. E claro que a gente vai manter você informado. A torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, a galera quer saber o que acontece no mundo esportivo. E nós iremos manter você bem informado. Acontece que aí, virou a grade, eu vou para o Pulseira de Prata, 11, meio-dia e 30. Meio-dia e 30, tô lá do aí com TVC. E depois do meio-dia e 30, ela, a rainha de Três Lagoas, a top model Tati Simon, vem aí com a casa e é sua. Pois é, é o seguinte, qual que é a expectativa sua em relação a essa mudança de chave, né? Mudança de perfil, né? E agora, entrando de cabeça na Pulseira de Prata. Ô, pai do céu! Rapaz do céu! É um desafiante. Cara, eu gosto de esporte, cara. Eu gosto de esporte, enfim. Mas é desafio, né, cara? E como um atleta, não vai negar. Então, vamos encarar de frente aí essa jornada. E espero, ó, espero aí com a sua participação aí de casa também, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vai me deixar eu lá na fogueira sozinho e vocês aí não me ajudarem. Então, participem, continuem sintonizados. TVC agora com o Rude, depois a gente vem com o Pulseira de Prata. Mas tudo isso a partir de segunda-feira. Isso mesmo. Então, até amanhã a gente continua nesse formato, mas segunda-feira, dia 7, então, muda a nossa grade de programação. Tem muitas novidades, tem programa novo, tem apresentador novo, velho, né? Que já é velho apresentador, mas é novo no programa. É, mas eu fiz o Pulseira de Prata no seu recesso. Sim, eu lembro. E aí, curtiu? Foi legal, foi legal. Bacana? É, não, é legal. Você vai ter um pulseirinho lá, cara. É, então. Mas ele é fedido. O problema do jornalista policial é que você trata com assuntos muito delicados, né? Sim, sim. E é a dor de muitas famílias. Mas, enfim, você precisa ficar sabendo do mundo policial. É de interesse público, né? Então, a gente traz. Eu estarei contigo a partir de segunda-feira no Pulseira de Prata, eu mais o fedido. Fechou? Beleza, meu irmão. Obrigado, viu? Abraço, de bom. Viu só, viu, gente? Muitas mudanças na programação da sua TVCHD, canal 13.1. O Grupo RCN está sempre pensando em você do outro lado. Se liga na TVC, porque aqui tem muitas novidades. São sete horas, né? De programação diária, de conteúdo local. Olha que demais, bacana. É a única emissora do Estado do Mato Grosso do Sul a ter esse tempo todo focado e, logicamente, também direcionado para o público sul-matogrossense. Olha, a saúde, o Departamento de Saúde registrou dois novos casos de leishmaniose aqui em Três Lagoas. Essa doença é preocupante, chama a atenção, tá? No monitoramento da doença, houve o registro de dois novos casos de leishmaniose visceral referente à sétima semana deste ano, tá? Portanto, então, Três Lagoas contabiliza oito notificações, sendo três já descartadas, como negativos e tudo mais. Quatro casos positivos de leishmaniose visceral e uma tegumentar. Inclusive, temos uma matéria, tá? Que o próprio Israel preparou, que fala sobre a doença aqui em Três Lagoas e até mesmo a diferença dela com a dengue. Veja só. A vigilância epidemiológica mapeou toda Três Lagoas. Em todos os bairros foram constatados focos do mosquito flebótomos, o transmissor da leishmaniose. Em 2021, os bairros onde foram encontrados os focos foram São Carlos, Vila Alegre, Jardim Progresso, Santa Luzia, Santo André, Guanabara, Centro, Paranapungá, Jardim Atenas, Santa Terezinha, Novo Oeste, Jardim Dourados, Santos Dumont, São Jorge, Vila Piloto e Jardim Oiti. E a melhor prevenção contra o mosquito transmissor é a limpeza. Os ambientes, os quintais precisam sempre estar limpos, rastelados e não sombreados. Então, assim, tem as árvores nos quintais das pessoas e esse quintal sempre tem que estar limpinho, rastelado, por exemplo, se for quintal de terra. Por quê? O flebótomo gosta muito de material em decomposição. Então, fezes de animais, restos de folhas, restos de frutas de árvores que caem dessas árvores. Então, o material em decomposição é um atrativo para o mosquito. Então, é muito importante manter sempre o quintal limpo nesse sentido. E os sintomas da leishmaniose visceral é muito semelhante ao da dengue. São sintomas exatamente muito semelhantes ou até iguais aos sintomas da dengue. Então, o paciente tem falta de apetite, febre, emagrecimento, um desconforto abdominal, pode até ter um pouco de distensão abdominal também. E isso continua. Então, a gente sabe que a dengue, o período da dengue, aproximadamente sete dias. E a gente fala, toda dengue, suspeita de dengue, que passa de sete dias, esse paciente precisa ser reavaliado e sim ser investigado para a leishmaniose. Olha, os cuidados ficaram bem claros. Manter sempre o quintal limpo. Isso mesmo. Não deixar o mosquito se proliferar. Ficar de olho também nos animais. E, obviamente, ficar de olho em si, nos seus familiares também. Se apresentarem qualquer tipo de sintoma, tem que buscar o tratamento médico. Tem que buscar o hospital, a UPA, enfim. Mas o principal é sempre manter o quintal limpo. E isso serve para dengue, isso serve para leishmaniose, isso serve para chikungunya, zika, qualquer tipo dessas doenças transmitidas por mosquitos. Febre amarela, qualquer coisa que seja. Então, vamos tomar cuidado. Vamos cuidar dos quintais. Vamos ficar de olho também nos quintais dos vizinhos, que é para a gente evitar a contaminação, a proliferação. E a contaminação por essa doença. Que é grave, que é preocupante e, logicamente, pode ser evitada, pode ser cuidada. Beleza? Vem pra cá comigo que eu quero conversar com a minha Mari Verdã, minha querida Mari Verdã. Tudo bem, Marizinha? Tudo bem, e você? Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Quinta-feira, dia de TBT. Já postou o seu? Eu ainda não. Estou me preparando, porque hoje tem o TBT do TVC. Ah. Né? Sim. Então, se você tem aquela foto bacana, aquele vídeo legal, aquele momento especial que você quer relembrar, então vamos relembrar juntos. Claro, por que não? Né? Já tenho duas fotinhas aqui prontíssimas pra cá. Que demais. Vamos ver o seguinte, vamos mostrar agora, até pra estimular o nosso pessoal, nosso público a mandar pra cá também. Então coloca o nosso WhatsApp aqui, diretor. 9-9-2-3-4-4-5-3-9 pra você poder mandar a sua foto. É o TBT do TVC. Então manda pra cá que eu quero mostrar o seu TBT pra todo mundo na TVCHD. Vamos ver quem está participando então. Lembrando que pode ser vídeo também, viu, galera? Ah, sim. Pode mandar vídeo aí também, às vezes, né? Muito legal se for vídeo, né? Não, muito, muito. Então vamos lá, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Deixa eu já abrir aqui também. Foram duas, né, Maria? Isso, foram duas, meu diretor. Olha, é aniversariante, ela é aniversariante hoje, eu não sei o nome dela. Vamos lá, deixa eu ler aqui então. É a Ayla, né? Meus parabéns, gatinha linda, que Deus abençoe sempre você grandemente. Muita saúde, paz, alegria, que os anjos da guarda te protejam. Sempre, princesa, proteja sempre, né? Princesa, hoje completa dois aninhos de vida, que esta data se repita por muitos anos. Dia 3 de março, data de hoje, né? Feliz aniversário. Ayla, quem mandou foi a Neide. Acho que é priminha da Neide. Neide, um beijo pra você, obrigada por ter mandado a foto dessa linda. Dá um zoom, dá um zoom pra gente aqui, Tiaguinho. Isso, bate pra cá, isso. Bom, olha só que focura. Dois aninhos. Dois aninhos. Ayla, que Deus te abençoe, tudo de bom, tá? Sinta-se abraçada aqui por toda a nossa equipe, pelo Tio Rude, pela Tia Mari. Tá? E que Deus abençoe muito, tá? Sempre. Próximo. Deixa eu ver, vamos ver. Temos aqui essa fotinha, a Valentina, que fez um ano e sete meses, e a Titia Mari Neuza, que fez aniversário no dia 1º de março, viu, Rude? Ela completou 45 anos. E ela mora aqui, aqui não, é o próximo, né? No Santos Dumont. Ela mandou boa tarde. Boa tarde, um beijo pra você, obrigada por participar e feliz aniversário. Parabéns. Feliz aniversário também de meses pra Valentina, né? O ano e sete meses da Valentina. 45 anos. 45 aqui da? É, Mari Neuza. Mari Neuza. Mari Neuza, um beijo, minha querida, parabéns, feliz aniversário, que essa data se repita por muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá bom? Sinta-se abraçada por toda a nossa equipe aqui também e que, logicamente, que seja mais um ciclo especial que se inicia aí na sua vida, tá bom? Ô Mari, olha, Mari, né? Mari Neuza, Mari, minha xará. Mais uma Mari. Se tiver bolo aí, traz pra gente também, viu? Manda, a gente aceita, opa. Aceitamos, assim, de bom grado, assim. É. De boa mesmo, assim. De boa. Tranquilo. Tranquilo. A gente, nós somos desses mesmo, a gente aceita bolo, assim, suave. E a gente pede, assim, no ar também, né? É, Mari que é pidona. Mas ele come também, eu peço e ele come. Eu aceito. Minha gente, olha, manda sua foto pra cá, 992344539, pra você interagir junto com a gente. Tá, a Marizinha já tá fazendo aqui o monitoramento das redes sociais, então você manda, ela olha, já faz ali a separação, né? Vídeo, foto, áudio, manda tudo. Manda pra cá, manda tudo. 992344539. A gente vai pro intervalo, volta já, já, né? Não sai daí, não. Não sai daí, minha gente. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Nós somos a pisadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu ratinho. E pra bombar no TikTok. Avisa pra geral, que hoje é curtição. Avisa pra geral, que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 É pisadinha da explosão Aqui no MS Pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrasco, churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o Churrasco na Hora Churrasco na Hora Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia Para voltar a sorrir, a Hora Unic cuida de você do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança A Hora Unic conta com o time de especialistas Pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada Equipamentos modernos como o raio-x panorâmico digital E até centro cirúrgico especializado Por isso que eu escolhi a Hora Unic para cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar de você também Hora Unic Implantes Você pode e merece melhor Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Alô meu povo, estamos de volta E olha, vamos falar da explosão de prêmios? Vamos, vamos porque já foram muitos prêmios, né? Doze, foram, não, aliás, foram doze grandes sorteios, né? Isso, e nesses sorteios aí já teve bola, brinquedo, ferro de passar, secador Geladeira, viagem Nossa, televisão, viagem com acompanhante Mil reais Acompanhante, mil reais Mil reais, dinheiro vivo na mão da galera Pois é Meu povo, olha, foram prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais Pois é, Facebook Na programação aí das emissoras da TV, seja no rádio, na TV Na TV E agora, chegou a hora Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã Na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios E tem um carro zero quilômetro Zero quilômetro, no valor aproximado de 60 mil reais 60 mil reais É carrão Pelo amor de Deus, é carrão Com certeza Pra participar, minha gente, você sabe o que tem que fazer É só correr até uma empresa parceira, participante da promoção Fazer os compros normais, né Mari? É, compras do dia a dia que você usa aí em casa, enfim Mas não esqueça de preencher o cupom É, por favor, gente Todas as informações e com letra legível Pra gente poder, ó, só entrar em contato e falar que você tá levando um carrão pra casa E olha só que legal, se você for o ganhador ou ganhadora, a própria Mari vai ligar pra você Isso mesmo, isso mesmo Eu falo, olha gente, a Mari aqui do TVC, tô ligando, a Paty tá levando um carro pra casa Não vai achar que eu tô mentindo, hein? Porque toda vez que eu ligo, o pessoal não acredita Ah, é trote É trote, não E eu? Ah, tem que ligar de novo? Ixi, eu ligo umas três vezes Mas não desiste, isso é bom Não, não posso, é prêmio Então, olha, faz o seguinte Corra para uma das empresas parceiras, faça sua compra, preencha o cupom e fique da torcida Ganário Brasil tá com a gente nessa Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão também Ótica Estrela Dalva Estocar Funerária Pax Vida GSM Materiais de Construção E olha só, gente, o sorteio será no dia 6 de maio, ao vivo aqui no TVC É isso mesmo No TVC agora No TVC agora E atenção, hein? Essa é mais uma grande promoção exclusiva do grupo RCN Porque juntos, a gente faz a diferença É, ficou legal essa, hein? Ficou massa, né? Vamos gravar essa aí, vamos gravar essa Vamos, vamos sim Então, não perca tempo, corra, participe da promoção Explosão de Prêmios que pode te dar um carro zero quilômetro no valor aproximado de 60 mil reais Temos fotos, temos vídeos, temos o que mais aí? Muita gente fazendo aniversário hoje, viu? Mês de março, né? Nossa, muitos cristianos Eu acho que o mês de março, muitas pessoas especiais fazem aniversário em março É, eu acho que as mais bonitas, né? É, pessoas assim, bonitas, especiais, inteligentes Essas pessoas que fazem aniversário em março, olha Mas, olha Eu tenho um carinho especial Precisamente quando faz no dia 15 de março 18 de março, então Quem faz dia 15, olha Vocês acreditam que eu e Mari somos cianos do mês de março? Ela faz dia 15 e eu faço dia 18 Pois é, estamos acertando Faz 30 e eu faço 25 Não quer Não quer meu sucesso Não, olha aqui Olha Minha cara de 30 Eu, não, e as pessoas ainda Quando eu falo que eu tenho 25, as pessoas, nossa Nossa Achei que você tinha menos 18 É? Você acredita que acontece isso? Eu acredito Eu sempre falo, não, vou fazer 25 As pessoas, não Comigo já é o contrário Eu falo que eu vou fazer 30 As pessoas falam, nossa, mas só Achei que você tinha uns 40 E eu, quando eu falo que eu vou fazer 25 As pessoas, nossa, você tem cara de 20, 21 Tem nem vergonha nessa cara É o menino Mas vamos lá Quem que é essa linda aqui que tá com a gente? Olha, deixa eu falar o nominho dela aqui Ó, boa tarde Essa é minha sobrinha Nicole Ela está fazendo 17 anos hoje E eu sou a Márcia aqui do Vila Piloto Márcia, dá um beijo na Nicole por mim Ela é linda, né? Ela tá fazendo 17, quando que ela tem? 17 anos hoje Hoje? Olha que demais Então, Nicole, parabéns pra você, queridinha Que Deus abençoe Um feliz aniversário pra você, tá bom? Muitos anos de vida Tudo de bom Muitos e muitos anos Juízo Tenho certeza que você deve estar ouvindo isso o tempo todo Não é juízo Juízo, hein? Você fala assim Mas eu não sei nem onde que vende Ou ela fala Eu tenho mais um uso É Juízo? É de comer? Deixa eu buscar aqui no Google Não, mentira Um beijo pra você Parabéns, tá? Ouça, mamãe Papai Isso Eu acho que eu vi o gatinho É um beijo de TBT, tá vendo? Olha que demais Pois é Quem mandou? Esse é o Andy e o Heitor lá do Imperial Ah, sim Então, a pessoa não mandou aqui o nome que ele mandou Eles sempre participam aqui com a gente, né? Essa fotinha, inclusive, já até mostramos aqui É um TBT, né? Que legal Olha aí, ó, tá vendo? Tem gente mandando TBT aqui E você já mandou o seu? Olha aí Vai perder a oportunidade de aparecer aqui no nosso TBT Pois é Tem mais, Mari? Temos mais uma foto Ah, quem é essa outra gatona aí? Ó, essa daqui, ela falou assim, ó Boa tarde, Mari Rude Me chamo Isabelle Vitória Mandem um beijo pra mim e para os meus pais Roseli e Horacildo Assistimos o programa todos os dias Isabelle, pediu um beijo? Isabelle Isabelle Vitória Um beijo pra você Beijo, Isa Obrigada e dá um abraço nos papais aí Então, um beijo pra Isa Qual que é o bairro dela mesmo? Ela não mandou? Não, ela não mandou o bairro Ela só falou que os pais dela A mãe chama Roseli Roseli E o Horacildo E o Horacildo Isso Então, Isa, um beijo pra você Um abraço apertado Sabe aquela abraço apertado De tirar o folho? Um abraço de urso Tá bom? Um beijo pra você Obrigado pelo carinho, pela audiência Papai, mamãe também Sintam-se abraçados aí Muito obrigado pela moral que vocês Tem aí com a gente, né? Todos os dias nosso programa, né, Rude? Acabou? Acabou Então, muito obrigado a todo mundo que participou Quinta-feira, dia de TBT Amanhã, sexta-feira Eu e minha querida Mari Verdona Mari Verdona Que estaremos novamente ao vivo aqui Pela sua TVCHD, canal 13.1 Eu sempre falo, viu, Mari? Se você tem um vizinho, um amigo, um familiar, enfim Que ainda não consegue assistir aqui A programação da TVC Pede pra fazer aquela busca automática de canais Que nós estamos no canal 13.1 Rede aberta, gratuita pra todo mundo Tá bom? Muito obrigado Vem aí o RIC Esportes com Israel Espíndola E é isso aí, né, minha querida? É isso aí, amanhã cestou, né? Cestou Graças a Deus, mais uma semana Mais uma semana que vem sendo concluída com sucesso Tchau, meu povo, fiquem com Deus Tchau, tchau A gente nasceu para construir Claro Vem para a Claro agora mesmo Com a Claro, a casa brilha ETC agora Tchau, tchau Tchau Tchau